Oh, 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 yeah, uh, uh, uh VDV, got it Uh, uh, toda essa grana eu persegue Eu tô vivendo com febre É tanta grana na bag da leve Fumando essa grande eu me sinto mais leve Ela comigo tá alegre Ela sentando tô leve Não se preocupe só tira sua veste e faz o que tu quer Meu desejo é alcançar o mundo No beat eu vou flutuando Eu mergulhei de jeito profundo Só quero alcançar o mundo Lembra de quando eu falei, mas você não acreditava? Hoje eu carrego tijolos de dinheiro na minha calça Sempre quis ser o melhor, mas isso não fazia o novo E começou a melhorar quando dei conta onde tô Queima essa droga, me dá um up Baby, eu tô vivendo na Interline Eu falo de sentimento e semana da noite Hoje vamos fazer tudo e a lei da noite Traz mais droga, traz Tudo tá no alto Só quero replay e você descendo Só quero replay e você descendo Toda essa grana persegue, eu tô vivendo com febre Toda essa grana uma bag da leve Fumando essa grana eu me sinto mais leve Ela comigo tá alegre, ela sentando eu tô leve Não se preocupa, só tira sua veste e faz o que tu quer Meu desejo alcançar o mundo No beat eu vou flutuando Eu mergulho do jeito profundo Eu mergulho do jeito profundo Só quero me gozar